Ó Deus, por esse dia, ó Deus, de mergulho nas escrituras, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pela tua unção, pela instrumentalidade de cada pastor, te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Eduardo, que nos brindou com os livros poéticos, pela vida do pastor Enoch, que nos trouxe os livros históricos, e agora, ó Deus, na vida do pastor Leonardo Miranda, que nos apresenta os evangelhos, ó Deus. Queremos te agradecer pela unção, pela inspiração, pela sabedoria que o Senhor tem dado a estes homens, e que cada membro, cada ovelha deste ministério, realmente, ó Deus, esteja pronto, preparado, ó Pai, para estudar as escrituras, tendo esse arcabouço que tem sido ministrado por estes pastores, ó Pai. Que o Senhor venha, colocar, introduzir, Senhor, estes ensinos no nosso coração, que a gente guarde isso, e que se, aqui, que aconteça em nós, um profundo amor pelas escrituras, ó Pai. Um amor pelas escrituras, um desejo de conhecer a Bíblia. Glória a Deus, né? Você vai procurar aí, duas, três pessoas, quatro, ou quatrocentas e cinquenta e três, quantas você quiser, e diga assim, olha, parabéns por você ter passado esse primeiro dia do projeto, ampliando a cultura bíblica, nesse período de carnaval. Você é uma pessoa especial, você escolheu a melhor parte, a qual não te será tirada, meu irmão. Ninguém tira isso de você mais. Né, pastor Evandro? Ninguém tira isso de você mais. Você passou, tem passado um dia na presença de Deus, né? E olha que está quente o curso, né? Não só pelo calor, mas está quente no sentido da unção e no sentido do conteúdo, né? Está uma bênção. Então eu queria pedir a todos os irmãos, ó gente, não podemos perder nada. Quem está lá atrás, por favor, vamos entrando, né? Porque eu já vou passar aqui ao pastor, para ele dar continuidade, mas é importante que a gente não perca nada. Eu, por exemplo, não quero perder nada. Assim que a gente passar aqui ao pastor, eu já vou estar sentado, vou estar com ali a atenção inteira e tudo que o pastor vai passar. Não dá para a gente perder nenhum momento sequer desta administração da palavra. Então os irmãos que estão lá no hall, já vamos entrando em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, peça licença aí a quem você está conversando. E vamos receber aqui o pastor Miranda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande. Quando falo de Jesus, isso me emociona muito. Eu aprendi isso com o reverendo. Poder se assentar em nome de Jesus. Bom, nós discorremos aqui sobre... Mateus e Marcos. Você já sabe que o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E o tema traz Jesus como rei. Você já sabe que o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Amém. E o tema é Jesus, o servo de Deus. E agora nós vamos falar sobre Lucas. Para quem Lucas escreve esse evangelho? Nós falamos que Marcos não estava no hall dos apóstolos. Naquela lista dos doze escolhidos por Jesus, mas que foi discípulo do apóstolo Pedro. E agora entra na história um outro homem. Um grande homem agora. Lucas. E Lucas, ele é gentil. Ele não é judeu. Mateus é judeu. Marcos acredita-se também que ele é judeu. Sua casa era em Jerusalém. Sua mãe Maria. Agora Lucas não é judeu. Lucas é gentil. E ele vai agora escrever para um público que vai... Tem um pouco mais de trabalho do que os outros escritores no que diz respeito à escrita. Porque Lucas vai escrever para os gregos. E os gregos, eles se esmeram na perfeição do saber. Então, ele vai se esmerar na perfeição do conhecimento. E Lucas vai então trazer com muita maestria, seu evangelho. Amém? Bom, é o evangelho do homem perfeito, ou divino homem perfeito. Bom, em Lucas, como eu falei, ele é o homem perfeito. Agora tem um versículo chave aí. Lucas 19, versículo 9. Amém? A gente pode ler aqui, quem quiser. E disse-lhe Jesus, Hoje houve salvação nesta... Pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia. A expressão, filho de Davi e filho de Abraão, quem é o evangelista que traz isso? Mateus. Só que Lucas agora vai trazer Jesus como homem perfeito. Amém? Então você vai ver essa expressão muitas vezes. O filho do homem veio salvar. O filho do homem veio fazer isso. Amém? Por diversas vezes. Bom, o propósito do livro agora, é apresentar um relato preciso, da vida de Jesus, homem e salvador perfeito. Amém? Lembrando que, como ele está escrevendo para os gregos, o grego tinha um modelo de perfeição. Um modelo de saber perfeito. Para ele, um grego, o homem grego completo, é o homem que, muito inteligente. E isso, se via nas estátuas, nas peças, nos escritos, e uma série de coisas. O imperador pode ser barrigudinho, de jeito que for, mas quando ia fazer o busto do camarada, até na estátua, você já via que era perfeito. Sarava a barriga, botava aquela carinha assim, o cara cheio de ruga, mas na estátua, ele estava lá, perfeito. Porque isso vinha já, dos gregos. Amém? Bom, primeiro, ele é o único evangelho, que vai tratar da infância de Jesus. Ele não quer mostrar, a humanidade de Jesus, ele quer trazer, que Jesus é divino, é um homem perfeito, e divino. Agora, ele tem que começar, na base. Amém? Então, ele é o único evangelho, que vai trazer, para vocês, para nós, argumentos, partes, da infância, de quem? De Jesus. Ele mostra o seu desenvolvimento, natural. Jesus, a igreja católica, pregou que Jesus, quando era criança, fez muitos milagres, não, o evangelho não fala nada disso. Jesus teve um crescimento, natural. Natural. E, Lucas, quer mostrar isso, para os gregos. Agora, como eles, almejam a perfeição, ele vai mostrar, um homem, que está acima, da perfeição grega. Isso é muito especial, nesse evangelho. Bom, e mostra também, que essa criança, é submissa a seus pais. Amém? Ela é submissa, aos seus pais, que é José, e, Maria. Bom, Lucas, é um evangelho, dos desprezados. Por quê? Fala do bom samaritano, no capítulo 10, do ladrão da cruz, do publicano, do filho pródigo, e assim vai. Por quê? Imagina, eu estou escrevendo, para os gregos. O grego, tem um padrão, de perfeição. Então, aquelas pessoas, desprovidas, da sapiciência grega, é desprezada. E, Lucas, agora, vai mostrar, o olhar, de Jesus, para essas pessoas. Qual o olhar, desse que é perfeito, como ele olha, para elas. E, vai trazer, uma conotação, do desprezo, que muitos, tanto da parte, dos judeus, quanto da parte, da própria ciência grega, com essas pessoas. E, aí, a atitude, de Jesus, referente a isso. Tá? Lucas, vai mostrar também, mostra Jesus chorando, pela cidade de Jerusalém, pela incredulidade, da cidade, do povo. Mostra que, mostra também, que a salvação de Jesus, não é a pena, para o judeu, mas também, para os gentios. Ou seja, o evangelho, vai alcançar, outras nações, inclusive, alcançou ele, alcançou ele mesmo, porque ele não era judeu. Tá? Ele deixa claro, que não é testemunha, daquilo que ele está escrevendo. Vamos abrir, Lucas, capítulo 1. Que ele escreve, ele direciona esse evangelho, a um amigo. Lucas, capítulo 1. Tendo por muito empreendido, por em ordem, a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram, desde o princípio, e foram ministros da palavra, parecendo-me também a mim conveniente, descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, de tudo, desde o princípio. Então, ele mostra aqui, que ele não foi testemunha ocular, dos feitos e ações, de quem? De Jesus. Ele escreve para Teófilo, o amado, é um amado, significado, e, esse Teófilo, ele agora, como Lucas não foi testemunha, Lucas então vai, aos apóstolos, que estavam vivos, ele vai, sinagogas, aonde tinha um relato, sobre Jesus, ele faz aquele apanhado, todo, e agora, faz uma narrativa, acredita-se, que o Evangelho de Lucas, é um dos Evangelhos, um dos Evangelhos, mais perfeitos, para se acompanhar, é o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas vai, trazer tudo, ponto por ponto, sobre a vida, desse Salvador. Agora, a forma literária, que Lucas vai utilizar, é uma forma, muito especial, por quê? Ele, é grego, é médico, nós vamos ver isso depois, então, a linguagem, que ele usa, é uma linguagem, inteligente, ele começa falando, de excelentíssimo, você já ouviu falar, nisso em Mateus? E Marcos? Não, por quê? Ele está escrevendo, para um público, que ó, os caras, é bom da cuca, e eles, gostam do que é bom, então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever, com muita sabedoria, e colocando, tudo de acordo, dos padrões grego, como é que um grego gosta? Então, agora vamos, o Espírito Santo, vai me ajudar a escrever aqui, e é assim que ele faz, tá? Bom, Lucas escreve, especialmente para o grego, cuja missão, era melhorar o homem moral, só que, o que que acontecia, com os gregos? Eles queriam melhorar, mas como era, a vida de um grego, completamente depravado, e, essa questão moral, a cultura grega, por exemplo, na religião, tinha cultos, que envolvia relacionamento sexual, e isso, era notório, Paulo enfrenta isso, então, o que que Lucas vai fazer agora? Vai trazer, o que que é perfeição, e que eles, na realidade, são escravos, não perfeitos, amém? bom, cuja missão, era o homem moral, intelectual, fisicamente, e cujo, o ideal, era um homem perfeito, então, ele achava, grego perfeito, o homem perfeito, então, ele tinha que ter, todas essas bases, moralmente, tinha que ser bom, quer dizer, intelectual, saber, o cara tinha que ser inteligente, e, fisicamente, tinha que ser, sarado, como diz o ditado popular, isso era o ideal grego, só que, a perfeição, humana de Jesus, que vai chamar a atenção, dos gregos, é uma perfeição, completamente, diferente, de quem? Dessa que, os gregos acreditam, tá? Bom, é, Lucas, escreve, para mostrar, que tinha conhecido, o homem perfeito, agora, esse homem perfeito, é tão desejado, pelos gregos, por que? Jesus é desejado, que bastava, se espelhar nele, e seguir seus ensinamentos, para caminhar, rumo, a perfeição futura, ora, os gregos, por mais que, eles quisessem, por mais que, queria melhorar, nunca, conseguiria, iria conseguir, por que? Porque o pecado, está na raça humana, o pecado, está no grego, o pecado, está no romano, o vírus do pecado, está em toda raça, então, o pecado, esse mal, que está, na raça humana, ela vai, deixando o homem, cada vez, pior, pior, então, o que que, Lucas vai fazer agora? vai pegar, esse divino homem, Jesus, e vai mostrar, para os gregos, que, ele, é o exemplo, de perfeição, e que basta, olhar para ele, seguir seus ensinamentos, para, entrarmos, num estágio, de perfeição, e onde, ele te convida, e esse processo, acontece, de maneira, que você, então, passa agora, a se espelhar, na pessoa de Jesus, amém, gente? Ele fornece, informações, minuciosas, sobre o nascimento, de Cristo, bem como, sobre o momento histórico, do mundo, naquela época, amém? o panorama, do Evangelho, Lucas era médico, vamos abrir, em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Colossenses, 4, 14, todas acharam? Saúdo-vos Lucas, o médico, o médico, e Demas, então, Lucas era, médico, como que a gente, percebe isso, no Evangelho de Lucas? Sempre que Lucas, for narrar, algum milagre, o linguajar dele, é diferente dos demais, e se aproximando de Jesus, os dez leprosos, e ficaram limpos, ou se purificaram, e os tornozelos, se endireitaram, você vai ver, muita linguagem médica, no Evangelho de Lucas, você vai ver isso, muito claro, no Evangelho, porque ele era médico, então, a forma com que ele, vai tratar agora, falar de doenças, de enfermidade, é uma forma, completamente médica, porque ele, era médico, amém? Sabemos que ele, era um companheiro, e amigo íntimo, de quem? Paulo, participando de vários momentos, de sua vida missionária, chamado por Paulo, de médico amado, cooperador lá, em Filemón, nós não vamos ler, e ele escreveu o Evangelho, também, o Evangelho, e o livro de Atos, então, esse Lucas, esse médico amado, que é grego, é gentil, ele escreve, tanto o Evangelho de Lucas, como o livro de, Atos dos Apóstolos, bom, agora, o Evangelho de Lucas, foi escrito, para os gregos, Teófilo, é o receptor, todo o livro, ele que recebe, e, é o mais completo, de todos os Evangelhos, ele faz, várias referências, a enfermidade, e a diagnóstico dela, e, ele enfatiza, o relacionamento, de Jesus, com as pessoas, a oração, os milagres, a participação, dos anjos, no nascimento, de Jesus, e, da total atenção, a participação, das mulheres, em vários acontecimentos, amém, em vários acontecimentos, bom, quando a gente começa, a estudar o Evangelho de Lucas, ele começa, vamos começar, com uma genealogia de Lucas, antes de falar, do cântico, a genealogia de Mateus, vai trazer, duas pessoas, importantes, na história, do povo judeu, que é, Davi, e, Abraão, a, Mateus, quer provar, e mostrar, que Jesus, ele é, rei, da descendência, da vítica, e que ele, é judeu natural, agora, esse homem aqui, Lucas, ele não quer mostrar, que Jesus, é, veio de Davi, que vai ser rei, ele não quer mostrar, nada disso, não quer mostrar, que ele é judeu, ele quer mostrar, que ele é, homem, a parte humana, de Jesus, por isso, ele vai começar, a sua genealogia, de uma maneira, completamente diferente, Mateus, de, Davi, e Abraão, Lucas, vai retroagir, a genealogia, vamos ver isso, Lucas, capítulo 3, versículo 23, versículo 23, versículo 23, acharam? capítulo 3, versículo 23, e o mesmo Jesus, começava a ser, de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José, de, Eli, guarda esse nome, que depois vou falar sobre ele, filho de José, e de Eli, agora vai para o versículo, aí continua a genealogia, Eli, de Matate, Matate, Levi, tal, tal, aí vai para o versículo 38, e Cainã, de Enos, Enos, de Sete, Sete, de Adão, e Adão, de Deus, ele começa, ele faz uma genealogia, totalmente diferente, da de Mateus, ele agora, retroage a genealogia, e começa falando, de José, Eli, e vai parar, em Adão, e Adão de Deus, porquê? Ele quer provar, que Jesus, é homem, ele é homem, e aí ele vai agora, mostrar, Adão, agora ele aqui, tem uma curiosidadezinha, para a gente, falar um pouquinho, o pai de José, na genealogia de Mateus, não é Eli, o pai de José, na genealogia de Mateus, é Jacó, agora aqui, na genealogia, de Lucas, ele diz o seguinte, e José, de Eli, então, há um consenso, de alguns, estudiosos, que essa genealogia, parte, como é humana, vem, oriunda da parte de, Maria, porquê? porque vai, tem parte humana, de José em Jesus? não, qual é a parte humana, que tem Jesus? é de Maria, então, acredita-se, que essa genealogia, que mostra a humanidade, de Jesus, é oriunda, de Maria, que vai mostrar, que Jesus, é homem, agora, isso é tão interessante, a humanidade, porque Jesus, era homem, mesmo, Jesus, ele, adicionou, uma natureza nova, junto, com a que ele já tinha, ele era 100%, Deus, e é agora, 100%, homem, amém? e como, homem, a parte humana, Jesus, se entristeceu, teve fome, sede, sono, no Getseman, ele diz que a minha alma, está angustiada, tudo isso, todo esse sentimento, Jesus teve, porque Jesus, ele era 100%, homem, amém? Glória a Deus, agora, esse evangelho, é um evangelho, de louvor, é um evangelho, de cânticos, e ele vai, trazer, vários momentos, de cânticos, no evangelho, o primeiro momento, é o próprio cântico, de Maria, quando Maria, percebe a missão, que Deus deu para ela, ela então, no capítulo 1, no versículo 46, ela então, vai começar ali, falar da graça, que lhe foi alcançada, depois vai ser, Zacarias, tem o cântico, de Zacarias, sobre João Batista, vai ter o cântico, dos anjos, sobre o nascimento, o cântico, de Simeão, ao olhar, o menino, então, é um evangelho, de cânticos, agora, é um evangelho, que você vai ver Jesus, por muitas vezes, orando, é um evangelho, de muita oração, ele mostra, a vida de oração, que Jesus teve, para tudo, lembra, Lucas não quer mostrar, a humanidade, de Jesus, agora, você vai perceber, a dependência, de Jesus, com o Pai, muito grande, e isso, você vai ver, através da oração, você vai ver, através da orar, a oração, quando ele diz, olha, a multiplicação, todos os milagres, ele vai fazer, uma volta a Deus, a dependência, dele, de Deus, e isso, vai ser exemplificado, na vida de oração, que Jesus tinha, você vai ver, muito comum, Jesus dizendo, vamos para outro lugar, porque ali, eu quero orar, a fim de orar, você vai ver, muito isso, porque Lucas, vai trazer, essa conotação, dessa dependência, que Jesus tinha, do Pai, amém, é o Evangelho, das mulheres, vai falar, sobre as mulheres, ela, ele faz, questão de destacar, a atenção de Jesus, a este grupo, que era excluído, pela época, a sociedade da época, e destaca, Maria, Isabel, entre outras, amém, entre outras mulheres, vire aí, se você ver, para a mulher, que está ao seu lado, fala assim, olha, Lucas, destaca, as mulheres, no seu Evangelho, amém, bom, é um Evangelho, de os pobres, e rejeitados, poscritos, Lucas mostra, o trabalho de Jesus, em abençoar os pobres, os negligenciados, e corruptos, como, Maria Madalena, a mulher do fluxo, quem mais, as meretrizes, o filho pródigo, o Lázaro, que era pobre, morreu, os coxos, os convidados, por banquete, que eram indignos, então, Lucas vai mostrar Jesus agora, dando uma atenção, a essas pessoas, dando uma atenção, especial a eles, já que eram, rejeitados, pela sociedade, da sua época, tá, como eu falei, é um Evangelho, para os gregos, o grego, era o representante, da razão, era o representante, da razão, e os filósofos, se sentiam, na obrigação, de aperfeiçoar, o homem, e esse aperfeiçoamento, começa, no conhecimento, começa aqui, para eles, agora, Lucas, escreve, para mostrar, que ele já, encontrou, o homem perfeito, e não é Sócrates, não é Platão, não é nenhum outro, expoente, de filosofia, o homem perfeito, ideal, para os gregos, é Jesus, é a pessoa, de Jesus, agora, porquê, quando nós falamos, da humanidade, de Jesus, tem uma das passagens, da Bíblia, que me deixa, maravilhado, eu falei, preguei sobre ela, domingo, à noite, na Copacabana, os discípulos, atormentados, com a força, do vento, e o mar, e o Senhor Jesus, como ele é, 100% homem, também, está na proa, do barco, fazendo o quê? Tirando aquele, famoso, cochilo, cansou, você imagina, o reverendo, uma vez, nos levou, uma meditação, sobre a humanidade, de Jesus, e ele começou, a mostrar para nós, quem ele é, na sua glória, e aí, mostrando, a soberania, de Deus, a graça, e vai descendo, vai descendo, o plano de Deus, de enviar seu filho, ele vem, e ele lá, vai para Filipenses 2, cedo na forma de Deus, não tomou por usurpação, de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e aí vem, 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 aí esse Deus, que é Deus, que tem poder para tudo, se submete a ser homem, sabe por quê? Por um propósito divino, e por amor, e aí ele agora está lá, submeteu, está dormindo, e aí, o desespero dos apóstolos, não se importa, que pereçamos, Jesus levanta, porque vocês são tão tímidos, homens de pequena fé, e aí Jesus, resolve a parada do vento, do mar, e aí eles, ficam, tão maravilhados, e isso que me chamou a atenção, que, é esse? nós somos acostumados, a viver com tantos homens, mas esse homem, é diferente dos outros, esse homem faz milagre, esse homem domina, o vento obedece a voz dele, é esse homem, que Lucas quer mostrar para os gregos, e esse homem, é perfeito, a Bíblia diz, que na boca de Jesus, não se achou engano, Jesus, ele era perfeito, em tudo, Jesus era perfeito, em tudo, no falar, no agir, na correção, na exposição, do reino, em tudo, Jesus era perfeito, e ele então, mostra, e começa agora, a pontilhar, essa perfeição, e expor isso, para os gregos, vocês ficam, achando que a perfeição, é o muito saber, mas eu vou mostrar a vocês, qual o exemplo, de um homem perfeito, qual o exemplo, de um homem o que? Perfeito, bom, é um evangelho também, artístico, por quê? Ele narra a história, com muita habilidade, e estilo, peculiar, lembra, o grego, ele, quer a perfeição do saber, e Lucas é o que? Grego, Lucas é, grego, então, e além de grego, é médico, então, acredita-se, que Lucas, estudou, Lucas, era muito inteligente, então, a forma literária, que ele vai expor, esse evangelho, é uma forma, ó, maravilhosa, para os gregos, por quê? Porque vai trazer, o estilo artístico, bonito, lindo, dentro dos conforme padrão, eu comecei lendo, para vocês, quando ele fala, de excelentíssimo, é uma linguagem, culta, o evangelho de Lucas, é uma linguagem, culta, alguém que realmente, sabia o que estava fazendo, amém? é, faltou o cinco, né, que é o evangelho do gentil, os detalhes descritos por Lucas, deixa claro, que ele, escrevia para pessoas, que nada conhecia, do antigo testamento, a genealogia, não começa de Abraão, como eu falei, representante do judeu, e sim com Adão, que é representante, da raça, humana, de Jesus, representante, da raça, humana, de Jesus, agora, uma coisa boa, para nós, que Lucas, ele convida você, a se esmerar, na pessoa, de Jesus Cristo, quando Jesus nos chama, ele, você vem, como você está, agora, você não vai permanecer, como você está, agora, a busca, incensante, em olhar, para o homem perfeito, Jesus, e procurar, mudar de vida, e procurar, fazer o que? mudar de vida, então, nós, como igreja do Senhor, hoje, uma mensagem forte, de Lucas, para nós, é, nós temos que procurar, a perfeição de Jesus, não pastor, eu me converti, ao Senhor Jesus, mas, o meu braço, ainda não se converteu, não, de vez em quando, sobe um negócio aqui, e aí, pastor, o Senhor já viu, né, olha para Jesus, o homem divino, perfeito, amém, agora, é interessante, eu estou lendo um livro, que o pastor Enoque, me deu, tempos do novo testamento, e ali, ele traz cada, evangelista, e um deles, é Lucas, e, o autor do livro, traz uma nota interessante, sobre a humanidade de Jesus, ele diz o seguinte, se Jesus viesse, como os gnósticos, achavam que ele veio, como um fantasma, ou, veio do céu, eu sou o Deus, todo poderoso, cura, o faz, acontece, você hoje, teria uma imensa dificuldade, de vencer o pecado, vencer a mentira, vencer uma série de coisas, sabe o que Jesus faz? Ele se torna homem, provando para você, que, se ele venceu, você também pode vencer, se ele venceu, porque ele, quando vai ser tentado, pelo diabo, ele vai ser tentado, ali como Deus, o diabo, procura tentar Jesus, na sua fragilidade, humana, o reverendo, deu uma pregação, lá em Copacabana, sobre a tentação, e eu achei, nunca tinha ouvido, daquela maneira, ele disse o seguinte, que o diabo, poderia de cara, já tentar Jesus, mas ele espera Jesus, ter fome, ele espera Jesus, ter sede, olha aí, por quê? porque ele está, observando, carência humana, então agora, eu posso ir lá, porque ele é homem, ele não é homem, ele não é matéria, também, então peraí, então ele vai sentir fome, ele não é homem, então, vai ter orgulho, agora, deixa eu falar um negócio, para você, nós somos tentados, de dentro, para fora, Jesus era tentado, de dentro, Jesus era, de fora, o diabo, queria entrar, nós não, o mal do pecado, está em nós, agora, o fato de Jesus, ter uma natureza humana, não quer dizer, que é uma natureza, adâmica, não quer dizer, que é uma natureza, cheia de pecado, Jesus não tinha pecado, ele era, divino, homem, aleluia, agora, isso, isso, não está querendo dizer, que ele não vai ser tentado, que o diabo, não vai tentar ele, com orgulho, que o diabo, não vai tentar ele, com a altivez, não, na tentação, você vê ali, as várias investidas, do diabo, na parte humana, de Jesus, então, esse evangelho, esse livro que eu li, sobre o evangelho de Lucas, é interessante, porque, o Senhor Jesus agora, dá argumentos, mostra a você, que é possível vencer, é possível dizer não, para o pecado, é possível você falar, olha diabo, eu não vou, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou enganar, por quê? Porque nós nascemos de novo, e em nós agora, tem uma nova natureza, com uma nova inclinação, porque a natureza velha, essa natureza velha, é aliada do mal, agora, quando você se converte, ao Senhor Jesus, Ele agora, começa a produzir, coloca em você, uma nova natureza, e essa nova natureza, tem uma nova inclinação, amém? Glória a Deus, e aí, quando você, pega Jesus, sabendo que Ele venceu, tudo isso como homem, e olha para você, qual é a mensagem, de Lucas para nós? Eu também, posso vencer, amém? Eu também, eu também, vou vencer, se Jesus, disse não, para o diabo, eu também, posso dizer não, para o diabo, amém gente? Glória a Deus, vire para o irmão, que se a senhora, pergunte, o que você está entendendo, do Evangelho de Lucas? meu Deus, me ajuda, Espírito de Senhor, obrigado, e a senhora. Uma outra coisa que eu não falei sobre Lucas É que é também o evangelho das parábolas de Jesus É um evangelho de parábolas Pergunte irmão, professor, do que é parábolas? Eu vou falar a definição de parábolas que o reverendo me falou Ele disse, pastor, parábola é Verdade sublime Que o ser humano não consegue entender Condensadas de uma maneira simples e objetiva Isso é parábola O reverendo é muito sábio Deus louvado seja Deus Bom, nós vamos agora pular um pouquinho Já estou quase terminando Vamos falar agora sobre o outro evangelho Que é o último, que é o evangelho de João Quem de coração, quando for ler os evangelhos Você vai ter uma outra visão Dos evangelhos Não dá para ter uma outra visão dos evangelhos? Dá ou não dá? Depois de um estudo como esse E olha que nós estamos correndo Nós estamos correndo muito cada horário E tem muita coisa ainda que dá para aprofundar Sobre os evangelhos Eu não falei sobre Mateus Dentro da genealogia Dentro da genealogia Das quatorze gerações Eles se dividem em três E o que representa cada bloco desse Que tem um outro ensinamento profundo Mas Deus vai providenciar um outro momento Bom Bom, agora João não é sinótico Lembra? Os três primeiros evangelhos É sinótico Significa ter a mesma visão ou olhar junto A parte que esses três olharam de Jesus Foi uma parte histórica do Senhor Jesus Sendo que cada um deles direcionou essa parte histórica Para um público-alvo A gente já aprendeu sobre isso Agora João não João não vai ter essa visão Que esses três tiveram João, ele vai ter uma visão Completamente diferente deles A visão de João Ele vai trazer agora Para a igreja Mateus fala para o judeu Certo? Lucas vai falar Marcos para os romanos Lucas para os gregos E qual o público-alvo De João? João, ele vai falar Para a igreja E a maneira que ele vai falar Para a igreja É uma maneira muito especial Ele vai combater Algumas heresias Que ele conviveu Em Éfeso Na igreja de Éfeso E que já estava se instalando Até no meio dos irmãos Tá? Ele vai trazer Jesus como Deus Encarnado Esse Deus encarnado Tá? Abre, já deixa a Bíblia aberta Em João Capítulo 1 Versículo 1 Ele vai trazer Sobre o Salvador Jesus Cristo Esse Deus Vivo E andando Sobre nós Eu pedi para vocês Abrir a Bíblia em João Mas você me perdoe Abre em João 20 31 Por favor Esse é o versículo Chave de João Estes porém Estes porém foram escritos Para que creias que Jesus é o O filho de quem? Para que crendo Tenhas vida em Seu nome Então esse é o Versículo Chave Do Evangelho de Mateus Crer que ele é o Cristo Filho de Deus E crendo Vocês tenham vida Em seu nome Agora o propósito do livro O propósito é Comprovar que Jesus É filho de Deus E que tudo Aquilo Que Todo aquele que nele crer Vai ter A vida Eterna Vai ter a vida Eterna Então você Crer em Jesus Você vai morar com ele E João Ele vai mostrar que Jesus É suficiente Por quê? É gostoso quando você evangeliza Ele lê o contexto geral Ele está combatendo Contra o gnosticismo A prática deles Era terrível Na época Qual? Acreditavam que o Deus Do Antigo Testamento Era um Deus muito mal Porque criou um mundo material E isso aprisionava a alma da pessoa E que eles acreditavam em Jesus Queriam até acreditar Mas não Jesus Que veio aqui Encarnou E era filho de Deus Jesus era um fantasma Que desceu do céu assim Começou a andar Começou a ensinar Começou a falar E isso estava se instalando No seio da igreja E aí João Começa o capítulo O primeiro capítulo Já mostrando Já mostrando a deidade Do Senhor Jesus Ele está mostrando o seguinte Que Jesus Ele não é o princípio Ele é antes do princípio De todas as coisas Ele começa a mostrar agora Que esse Jesus Que está andando Que está falando Que está encarnado Que está num corpo Esse Jesus Ele é 100% Deus Aleluia Aí No capítulo Primeiro De João Ele diz Isso é um texto Que os textos Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele Sem ele Nada do que Se foi feito O que? Agora olha o 14 E o verbo Se fez Carne Habitou entre Nós Vimos a sua glória Como a glória Do que? Cheio de graça E Verdade Agora É muito especial Esse assunto Do evangelho Lá nas epístolas João Além do evangelho Escreveu Três epístolas E o livro de apocalipse E em uma das epístolas Eu gosto quando ele começa a falar Que ele fala o seguinte Os meus olhos Viram A palavra da verdade As minhas mãos Tocaram Nele Então João Tudo que ele for falar Aqui no evangelho Sobre Jesus Ele foi Testemunha Presente Agora ele não era Qualquer testemunha De Jesus Porque no círculo Mais íntimo De Jesus Quem é que estava lá? João João estava no monte Da transfiguração João estava no monte Da transfiguração João quando Jesus Entra Dentro da casa De Jairo E manda fechar a porta Então nos momentos Mais Importantes João está lá Então ele agora Quando escreve Escreve com muita autoridade Porque eu vi Eu toquei nele Eu estive na crucificação Quando todo mundo abandonou Eu estive lá Olhando Eu recebi uma missão Por quê? Antes de um relacionamento Com esse Jesus Eu era meio explosivo Só que aí eu passo Por uma transformação E agora Ele confia Me cuidar De sua mãe Então ele tem Toda uma narrativa De alguém Muito íntimo De Jesus Então quando ele vai Agora combater Essa praga Dessa crença maligna No seio da igreja Ele começa lá Da origem No princípio Ele já existia No princípio Ele já era Ele não veio a existir Tudo começa A partir dele Não antes dele Porque ele É Deus Aleluia Agora nós vamos descobrir Quem é esse João Tá? Bom, primeiro João era Judeu Filho de Zebedeu Vamos em Marcos 1,19 19 e 20 E passando dali Um pouco mais adiante Viu Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Que estava Estavam no barco Concertando as redes E logo chamou E eles deixando Deixando o seu pai Zebedeu No barco Com os empregados Foram após Ele Então ele É esse rapaz aí Ele revela o conhecimento Dos usos e costumes Característicos Do povo judeu O evangelho de João Ele vai Passar Por Cinco festas Importantes No meio do povo Judeu Ele vai falar Sobre a Páscoa Ele vai falar Sobre a festa Dos tabernáculos Da dedicação Volta com a Páscoa E uma outra Dos judeus Que não dá o nome E João Foi um dos doze Discípulos de Jesus Ele foi chamado Pelo próprio Cristo Para seguir A gente pode agora Abrir uma outra Passagem de Mateus Capítulo 4 Versículo 21 Quem ele era Nós falamos quem ele era E agora vamos ver Jesus chamando ele Mateus Capítulo 4 Versículo 21 E adiantando-se dali Viu outros dois irmãos Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Num barco Com Zebedeu Seu pai E consertando as redes E O chamou E O Chamou Então Jesus Chamou Esse homem Para segui-lo João foi uma testemunha ocular Como eu falei Daquilo que ele escreveu Ele conviveu diretamente com Jesus E viu todos os acontecimentos Que descreve João era um dos três amigos Mais chegados de Jesus João escreveu também Três epístolas Como eu falei A carta As três epístolas E o apocalipse Agora Como eu falei É um evangelho Das festas João vai descrever E é interessante Eu não falei Os três evangelhos Vão narrar A vida ativa de Jesus O ministério Na Galiléia João vai narrar A vida ativa De Jesus Na Judéia Diferente dos outros Por quê? Agora Ele vai trazer Festas importantes No meio do povo judeu E ele agora Vai mostrar Os ensinamentos Que Jesus vai dar A partir dessas festas A partir dessas festas Bom É A festa da Páscoa Como eu falei A festa do judeu Vem da segunda Páscoa Dos tabernáculos A festa da dedicação E de novo A festa da Páscoa Então É o evangelho das festas Ele vai trazer isso É o evangelho De testemunho Por quê? Ele escreve Para provar Que Jesus É o Cristo E oferece testemunho Para defender Essa mensagem Que testemunho? Pessoas vão falar Sobre ele Ele mesmo vai falar Primeiro é o testemunho De João Batista Falando sobre ele Começa aí Depois o testemunho De alguns indivíduos Falando sobre o Cristo Quem ele é Depois sobre O testemunho De suas obras O que ele fazia O que só Deus Podia fazer Depois É o testemunho De Jesus A sua própria pessoa Nos sete eu sou A videira verdadeira O pão da vida E aí vai Depois Ele vai falar também Vai ter o testemunho Das próprias escrituras Referente A ele A Jesus E agora O testemunho do pai Este aí É meu filho A ele o quê? Ouvi E o testemunho Do Espírito Santo Concordando No batismo Do quê? De que esse aí É realmente Vindo Para salvar A humanidade Dos seus pecados Amém? Bom É um evangelho Também De muita Fé Ele deixa Bem claro Que o seu propósito É levar a pessoa A crer na pessoa De Jesus Cristo Como ele luta Com isso Ele diz Que nós temos Que crer Abre aí de novo No João 20 Que é o texto Que a gente chama De chave De João 20 30 e 31 Jesus pois operou Também em presença De seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos Nesse livro Gente imagina Se todos os milagres Foram Fosse catalogar Não ia ter livros Para conter Porque sabia Que tem milagre Que Jesus faz Até na nossa vida Antes Feio na vida deles Que você nem percebe Ele falou Pedro Eu orei por você Porque o diabo Quis arandar com você Quis te peneirar Pedro nem sabia Que estava lá bobão É senhor Tem milagre Que você vem Vai Pega ônibus Volta Deus te livrou De um acidente Você nem viu Por isso nós temos Que louvar mais a Deus Reconhecer mais O senhor Jesus Você está aqui É prova de cuidado De Deus com você Foi para uma mesa De cirurgia Enquanto muitos Ficam lá Você saiu Deus te trouxe Por isso que Se nós começássemos A meditar Nas coisas Que ele fez por nós Nós vamos louvar melhor Isso o reverendo Tem nos ensinado Nós vamos agradecer melhor Por quê? Porque tem coisa Que você nem imagina E ele fez por você E outra coisa Tem coisa que ele faz Que você até coloca No casual Ah isso aqui é normal Acontecer Não era não É que Deus Quis que acontecesse Para abençoar você Amém? Versículo 31 Estes porém Foram escritos Para que Que Jesus É o Cristo Filho de Deus E para que Crendo Tenhas vida Aonde? Então ele Convida agora A igreja Para nunca Vacilar No que é Primordial Do cristão Jesus Nunca pode Perder o lugar De aprimazia Na tua vida O Senhor Jesus Ele tem que estar Em tudo Você não pode Desacreditar nele Nenhum segundo Ele é o combustível Do cristão Ele é o que Nos mantém de pé E isso João quer mostrar Para eles agora Olha Esse povo Gnosticismo Ele está pregando Que ele é fantasma Mentira Ele é filho de Deus Ele é Deus encarnado Ele veio aqui Por um amor Por um propósito Porque você É importante sim Dentro de um projeto Amém? E aí quer dizer Ele então Quer que você tenha fé nele Para que Creias que ele É o filho de Deus E vocês vão ter vida Nisso Vida no seu nome Então essa era A preocupação de João Com a igreja Amém? E outra coisa Para isso Ele dá muitos exemplos Das pessoas que creram Ele vai dar muitos exemplos De pessoas que tiveram Fé Tamanha E que acreditaram E eram capazes De largar tudo Começa com os apóstolos Começa Começa com mulheres Que largaram tudo Para seguir o Senhor Jesus Amém? Ele também dá muitos ensinamentos Sobre a fé E nos mostra Como a fé Pode crescer Como a fé Pode atingir níveis Maiores Você foi chamado Por Deus E agora Deus te convida A um mergulho Numa aventura gostosa Que é a fé E aí quando você Se lança Deus então Sabe o que ele faz? Ele começa a agir Na tua vida Tem um outro testemunho Especial de fé Lá em Copacabana Eu estou falando Porque o reverendo Falou para mim Na tua aula Dá alguns testemunhos Que você lembra Eu falei Sim senhor Tem outro testemunho forte De uma missionária lá Que é a missionária Priscila E o reverendo Sempre incentivou ela A montar o próprio negócio Só que ela é cabeleireira Mas Sem dinheiro Porque ela fala Pastor Para me levar Minhas clientes Para o salão Tem que ser um salão Top Se eu abrir um salãozinho Ninguém vai Aí eu falei Minha filha Vamos orar Aí ela Eu falei Mas você está crendo Ela falou Pastor Eu creio Olha só Aí entra a fé em ação Eu creio Que Alguma madame Comprou um salão top Por aí E está enjoada E quer vender Para o preço barato Eu falei Você crê nisso? Eu creio Aí eu falei Então olha Na Bíblia Sagrada Deus nos ensina o sacrifício E quando eu quero Algo grande de Deus Eu tenho que dar Algo grande para Ele E aí eu fiz Um desafiozinho De fé para ela De oferta E aí ela então Embarcou Embarcou Ela até brincou Comigo E falou assim Que eu falei Que era o desafio do Isaac Ela falou para mim assim Eu posso dividir meu Isaac Dar a perna Dar o braço Eu falei Não Porque você quer Muito grande Gente Sabe o que aconteceu Com essa menina? Ela foi fiel no voto E tal Ela orando Deus nos mostrou Uma madame Que comprou Em Botafogo Um salão com tudo Fera Tudo de melhor E outra coisa Queria vender Para um preço Que Se ela fosse montar A missionária Priscila Iria gastar muito dinheiro Um preço barato Só que tem um problema Ela não tinha Era 120 mil O salão Então ela não tinha Nada para entrar Aí ela falou Eu falei para ela Mas você tem fé Não tem? Ela tem Eu vou lá conversar com a dona Ela foi e falou Dinheiro eu não tenho Mas se você quiser Eu posso te dar 12 parcelas de 10 mil por mês Eu entro E depois te dou A mulher falou Tá bom Segura Segura Aí quando você compra Alguma coisa de alguém O pessoal sempre inventa Aqui fatura 30 mil Fatura 40 mil Aí quando tu chega lá Fatura 5, 3, 2 É só Jesus Aí ela teve essa experiência Mas aí ela entrou com fé Junto com uma sócia Que também não tinha zero Trabalhavam juntas Levou as clientes delas Mas ainda era uma luta Porque conseguiu os 10 mil Mas mais nada E aí ela falando Pastor eu preciso quitar Esse salão E faltava Eu acho que era 7 ou 6 prestações Faltava uma questão De uns 60 mil ainda Aí Deus Que vê o gesto de fé Do cristão Ele está lá em cima Só de olho na gente É ou não é? Ele olhou assim E falou o seguinte Olha Eu vou dar um dinheiro O filho da sócia dela E o filho da sócia dela Vai pegar 60 mil Vai dar na mão da Priscila A Priscila vai quitar O salão Em vez dela ficar pagando 10 mil todo mês Ela vai pagar só 3 mil por mês Pra ele E assim foi O cara recebeu um dinheiro 60 mil E emprestou pra Priscila A Priscila pagou Quitou o salão Tá quitte E paga só 3 mil por mês O rapaz Fé Então João Vai te convidar Como Marcos Eu falei de Marcos A crescer É possível Você crescer na fé E o reverendo É um exemplo Gente Nós temos o privilégio E a graça De conviver Mais perto do reverendo E como o reverendo É um homem de fé Como o reverendo Toma atitudes de fé Eu me lembro Que quando ele falou Ele me chamou E falou Olha Você estava no interior Dois anos no interior Do Brasil Representando o reverendo Ele falou Seu tempo aí acabou Você agora vai vir pra cá Que eu vou orar Pra ver onde você vai Falei sim senhor Aí ele No semana seguinte Me convidou pra um culto Em Copacabana Que foi no hotel Astória Foi o culto Foi uma bênção Aí quando ia ter o culto A noite O cara já falou Não quero mais Vocês estão fazendo Do meu hotel Uma igreja Acabou Aí tá Um mês se passa Aí encontra Então esse hotel Que nós estamos hoje Aí eles me reúnem Lá na mesa Do Salão Missionário E ele me dá O testemunho dele E isso me conforta Muito sabe Porque uma das coisas Que eu sempre falo Para as pessoas Que o reverendo Ele passa uma paz Para a gente Porque ele tem Um cuidado De ensinar a gente Nós estamos agora Toda terça-feira Tem reunião Com os líderes do Rio Então o reverendo Ele tá ali ensinando A gente a pregar Ensina a gente A como falar Ensina a gente A dominar Temas da Bíblia E a gente Vai lá e prega Volta Faz de novo Mas com um amor E um cuidado Tremendo E isso pra nós Os pastores Que tem É ou não é pastores? Jesus E é legal a forma Sabe O carinho que o reverendo Faz isso conosco Pra quê? Ele fala Olha Eu quero que vocês Chegam à excelência Eu falei Jesus Sim Eu já preguei nisso Nisso Naquilo E eu quero que vocês Fiquem até melhor Do que eu Eu falo Quanto mais ele fala Mais a gente sabe Que a gente tá Abaixo Mais ele fala Mais a gente sabe Que tá lá embaixo E aí amados Ele começa a dar o testemunho Quando eu cheguei no gramacho Era assim 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 Mas eu disse assim Assim E você agora vai pra Copacabana Eu falei Vou? Vai Deus não te ajudou lá no interior Agora você vai pra Copacabana Vai começar o culto no hotel Tal, tal, tal O valor lá era tanto Beleza E aí fui Quando chegamos lá Tinha sete irmãos Antigos E o reverendo falou comigo Apacenta os sete Mas não foca nele Vai em outros Porque eles já estão alimentados Já foram salvos por Jesus Você tem que ir agora em outras pessoas E isso Peguei a minha esposa E começamos a trabalhar Ir pras praças Evangelizar E botar a cara da igreja E tal Só que aí veio uma coisa Que aí entrou a fé Os cultos todos lá São pagos na hora Hoje nós estamos pagando Mil seiscentos e oitenta Por cada reunião Eu tô A dívida em Copacabana Chega Vou falar pra você O que ele falou Pra não falar Os povos menores, tá Nós estamos pagando Mais de trinta mil por mês Por quê? Porque nós somos muito abençoados E nós descobrimos Que o segredo Pra ter dinheiro É dar a Deus Se você quer enriquecer Quer ter Dê a Deus Sem reserva Porque quando você Dar a Deus Você não está Desperdiçando O seu dinheiro Você tá colocando Numa poupança Sabia disso? Você tá colocando Na mão de Deus E tudo que volta Pra você Volta três vezes mais E aí Deus abençoou A obra começa Começa agora Copacabana Reverendo falou Que quando alguém Me perguntar onde eu moro Diga Eu moro em Sodoma e Gomorra Porque lá é terrível As pessoas transam na rua Tem passeata gay Eles ficam nus Na praia Na orla É uma coisa terrível E aí Começa o culto Com aqueles sete Aí Deus abençoou O primeiro ano Nós passamos de sete Para quarenta Aí no segundo ano Passamos para cinquenta E hoje nós estamos Com setenta e oito irmãos E Reverendo lançou Um desafio pra mim Ele falou Olha, até junho Você tem que colocar Trezentas almas Tem que conseguir salvar Aqui tem que ter trezentas almas E Cinquenta congregação familiar Aí eu dei o relatório A ele essa semana Falei Reverendo Domingo nós abrimos mais de três Estamos com vinte e cinco Falta só mais vinte e cinco Falta só É Para quem não tinha nenhuma Não é? E aí começa o desafio de fé De você se lançar E ver Deus agir E aí o que acontece? Isso é para cada área Da vida humana Quando se faz um desafio Na igreja Não fica fazendo a soma Da falta da fé não Eu tenho que pagar A conta de luz Eu tenho que pagar isso Eu tenho que fazer aquilo Essa soma Não faz isso não Acredita no poder Da provisão de Deus Porque olha Deus realmente abençoa Olha eu vou dizer para vocês Deus já me socorreu De momentos que eu falei assim Meu Deus De fazer o culto Juntar E tem que pagar dois mil Teve um encontro missionário Em Copacabana Que só o encontro Cinco dias Foi quase trinta mil E o reverendo Olhou para mim e falou Se você é um homem de fé Eu falei Se eu embarco Se eu não sou Eu embarco na do senhor Ele falou assim Deus vai te dar graça E você vai conseguir Levantar esse dinheiro E se eu não me engano Era um final de semana Um final de mês E já é uma luta Para conseguir levantar o dinheiro Do dia a dia E aí eu falei Não, mas o senhor O senhor falou Eu acredito no seguinte Eu não preciso sentir paz Quando o reverendo Fala alguma coisa para mim Porque a paz Já deu Já deu a ele Eu acredito nisso Ele chegou para mim E falou assim Você vai fazer Não preciso de paz não Ele para mim É a voz de Deus Então acabou É, aleluia E aí ele falou Você vai levantar Eu falei Amém Gente Eu saí dali Já mentalizando Falei O que eu tenho que fazer Para levantar esse dinheiro Primeiro Desafio já fiz Para pagar o normal Então Eu tenho que arrumar Um outro lado Vou para um empréstimo Mas aí Deus é tão bom Deus cuida da gente mais Ele vê a tua aflição No bom sentido E aí Deus abençoa Eu fui e liguei Para uma pessoa Para poder Essa pessoa me emprestar Não precisa pegar no banco Ele falou Não pastor Pelo amor de Deus Eu estou aqui com 12 mil Eu posso dar Já Porque eu ganhei um dinheiro Eu queria dar logo o meu dízimo Eu falei Filho Isso é resposta Isso é resposta Aí fui para outra pessoa Eu falei Olha Aí explico a natureza Por isso que nós Você que está na juventude Você que está na congregação familiar Não pode De maneira nenhuma Quando vem qualquer tipo de desafio Desde oferta pastoral Qualquer outro desafio Ficar com medo Você tem que ir para cima Porque quando você vai Deus honra Deus honra Aí eu liguei para outra irmã E falei a mesma coisa Olha Isso, isso, isso Ela falou Pastor eu estou com 5 mil aqui Que eu ia dar o dízimo só domingo Mas eu ganho um dinheiro essa semana Eu posso dar E aí levar agora Eu falei É claro Conclusão Nós conseguimos pagar tudo O Evangelho de João Vai te convidar Para você crescer O nível espiritual Vamos crescer Fala para o irmão Que está só Irmão Vamos crescer Amém? Glória a Deus Outra coisa O Evangelho de João É um Evangelho de simbolismo Todo livro tem uma linguagem de símbolo O número 3, 7 Prevalece no livro Deus e a perfeição O... Onde eu estou? Cada livro Cada um dos oito milagres narrados É um sinal A multiplicação dos pães Revela que Jesus é o pão da vida Jesus é o bom pastor A videira é verdadeira A porta, o verbo, o caminho A luz, a vida, etc E aí vai É o Evangelho de símbolos Muito símbolo Como eu falei É o Evangelho da encarnação Mateus explica a função messiânica Do Senhor Jesus Marcos explica a obra ativa de Jesus Lucas explica o seu caráter perfeito E João explica Que ele deixou sua glória E veio habitar entre nós Como Deus Amém? E o verbo se fez carne Deus não está distante de nós Ele veio a nós Por meio da pessoa de Jesus E ele agora se torna um de nós Olha que coisa especial Olha que amor Amém? E para a gente terminar É o Evangelho da salvação Os primeiros capítulos Nos mostra Jesus Em contato pessoal Com vários tipos de pessoas Concedendo todas elas A bênção de uma experiência salvadora E aí está O encontro com André e Simão O encontro com Natanael Com Nicodemos A mulher samaritana O paralito do tanque de Bethesda A mulher adúltera E o cego de nascença Então eu espero que Deus tenha falado O coração de vocês Eu agradeço muito a Deus Eu estou completamente dependente de Deus Porque só Jesus Falar assim para muita gente Para mim é uma luta E falava para que A minha professora de Evangelho Foi a pastora Ocenir Então ela me deu aula várias vezes de Evangelho Então falar para a minha professora É difícil também Faz amém Deus abençoe Vamos ficar de pé Quem reconhece Eu sei que foi realmente Tem sido um dia maravilhoso Foi bom ouvir sobre os Evangelhos Gente Foi bom Quem assim Acredita que já A partir de agora Vai ler o Evangelho É diferente Levanta a mãozinha Então conversa um pouquinho Vamos conversar um pouquinho aí Com os irmãos Faça um balanço do dia O que é que você ouviu hoje O que é que vai mudar para você Na leitura da Bíblia Pergunta meu irmão O que é que vai mudar para você Como é que você vai ler a Bíblia A partir de agora Vou dar essa missão para o Machado Páximos 1 1 2 2 1 2 2 2 3 E aí, meu irmão, conversou aí um pouquinho? Qual foi o balanço do dia? Fez uma recordação? Estudou os livros poéticos? Estudou o paralelismo na poesia hebraica? Hein? Se lembrou do pastor Eduardo aqui explicando tudo? Entendeu ali a história de Jó? Começa com prosa, depois vem com poesia e termina em prosa? Eu estou tentando lembrar você o que você ouviu, fazer um balanço aqui do dia. Quem crê que agora vai ler o livro de Eclesiastes e a cabeça não vai dar parafuso mais? Sua cabeça não vai mais enrolar, porque você vai entender com essa visão que foi dada hoje no escopo desses livros. E os livros históricos é importante conhecer, gente? Sim ou não? Hein? Conhecer a história do povo judeu? Então agora você vai colocar a mão sobre o ombro desse irmão aí e vai pedir ao Senhor para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele tenha uma paixão pela Bíblia. Ô meu irmão, precisamos ter uma paixão pela Bíblia. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Então começa a orar para esse irmão, peça ao Senhor para que ele tenha uma paixão pela Bíblia. Jesus leva esse meu irmão a se apaixonar pela Bíblia, meu Deus. Aleluia! Senhor, derrama o amor pela Bíblia, o desejo de conhecer mais a Bíblia, o desejo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de extrair da Bíblia o pão de cada dia, o pão que alimenta a alma, o pão que fortalece o espírito. Meu Deus, coloca em cada coração, Senhor, o desejo de mergulhar nas Escrituras, ó Pai querido. Ó Deus, de conhecer a Bíblia. Ó Deus, o salmista disse que eu sei mais do que meus mestres porque conheço a tua lei, porque medito na tua lei. Então, meu Deus, que nós possamos descobrir nas Escrituras, fonte de sabedoria, fonte, meu Deus e meu Pai, de conhecimento espiritual, que possamos encontrar, descobrir nas Escrituras, ó Deus, a vida eterna. Jesus disse, cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meu Deus, que possamos descobrir Jesus nas Escrituras, que possamos aprender de Jesus nas Escrituras, que possamos, ó Pai, nos alimentar de Cristo pelas Escrituras, Senhor. Pode soltar a mão desse irmão, levanta a sua mão para o céu, faça você agora a sua oração. Fala, Jesus, eu quero amar mais a Bíblia. Jesus, eu quero me arrepender desse pecado, meu Deus, meu Pai, desse pecado de negligenciar a Bíblia, negligenciar a leitura diária da Bíblia. Há quantos de nós, ó Pai, muitas vezes passamos um dia inteiro e não paramos diante da Bíblia, não paramos diante da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, e os nossos antepassados na fé, ó Deus, tinham nas Escrituras a consolação, tinham nas Escrituras, meu Deus e meu Pai, fonte de consolo. Ó Pai querido, então em nome de Jesus, que a igreja do Senhor possa amar as Escrituras, escrituras, meu Pai, possa amar as Escrituras, ó Pai querido, ter nas Escrituras o consolo. A Tua Palavra também diz que a Escritura, ó Deus, ela é a fonte de santificação. A Tua Palavra diz que a santificação pela lavagem de água, que é a Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que possamos descobrir nas Escrituras fonte de santificação. Fonte, meu Deus e meu Pai, de sabedoria. Fonte, meu Deus e meu Pai, de conhecimento de Deus. Fonte, meu Deus e meu Pai, de conhecimento de Cristo. Ó Deus, que possamos, ó Deus, dar as Escrituras a atenção. Que a partir, meu Deus e meu Pai, desta escola bíblica, ó Deus, que a partir desta escola bíblica, nós possamos ser cada vez mais despertados, ó Pai querido, a amar as Escrituras, ó Pai querido. Ler as Escrituras agora, ó Deus, com arcabouço, com entendimento, ó Pai, para extrair mais dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Aquelas pessoas que, quem sabe, nunca leram a Bíblia toda. Nunca tiveram essa honra, esse privilégio, esse prazer. Ó Deus, que no seu coração proponha a si mesmo. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou estudar a Bíblia, eu vou mergulhar na Bíblia, eu vou a cada minuto, a cada momento, a cada instante, disponível ou não. Eu criarei as condições, eu buscarei a oportunidade, porque eu quero ler a Bíblia, eu quero meditar na Bíblia, eu quero conhecer a mensagem dos profetas, a mensagem dos apóstolos, eu quero conhecer a mensagem pregada por Jesus, eu quero conhecer o livro, eu quero conhecer o livro de Deus, eu quero conduzir meus caminhos pelo livro, como purificará o mansebo os seus caminhos, observando o segundo a Tua Palavra, que os jovens, que os adolescentes, meu Deus e meu Pai, que as crianças da igreja, ó Deus, conheçam, conheçam os personagens da Bíblia, conheçam os nomes da Bíblia, muito mais do que os personagens de desenho animado, personagens de filmes, ou de heróis de histórias em quadrinhos, mas que conheçam os heróis de Deus, que conheçam os heróis da Bíblia, que conheçam o nome dos profetas, suas obras, que conheçam, meu Deus e meu Pai, a história dos apóstolos, dos homens que andaram com Deus, ó Pai, que seja essa, seja essa, meu Deus e meu Pai, ó Pai querido, a maneira como nós vamos viver, como nós vamos tratar a Bíblia, no nome do Senhor Jesus, ó meus irmãos, quero dizer para vocês o seguinte, que negligenciar a Bíblia é um pecado terrível, porquê que é um pecado terrível? porque, para que a Bíblia chegasse até nós, muitas pessoas derramaram suas vidas no altar do sacrifício, para o livro chegar até nós, esse livro venceu reinos, venceu impérios, venceu guerras, venceu inimigos atrozes, hoje você tem a Bíblia digital, você tem a Bíblia no tablet, tem a Bíblia no notebook, na internet, tem a Bíblia em papel, tem a Bíblia em arquivo, tem a Bíblia de tudo quanto é forma, tem a Bíblia até gravada, para você ouvir, se você é cego, você pode ouvir a Bíblia recitada, tem a Bíblia em braille, tem a Bíblia acessível, o que explicaria a gente ser ignorante na Bíblia, se nós conhecemos o Senhor? se não uma negligência, que se torna inclusive uma ofensa, quem está entendendo? e fazendo parte de uma igreja como essa, onde o nosso pastor se preocupa em nos dar, condições de extrairmos o melhor proveito, do exercício da meditação nas escrituras, porque o que os pastores nos deram aqui, nada mais é do que um subsídio, para nos ajudar na melhor compreensão das escrituras, e também, quando vier um pastor pregar aqui, você vai tirar mais proveito das mensagens, porque tem crente que assim, ele vai pegar só alguns aspectos, não pega tudo que a mensagem que está sendo pregada traz, por quê? Porque falta base, mas aí o nosso reverendo tem a visão de nos dar esse fundamento, nos dar essa base, para que a gente, na hora que vier um pastor, vier o próprio reverendo, um pastor pregar uma mensagem aqui, você vai entender, quando um pastor falar daqueles quatro seres viventes, que Ezequiel viu, quatro rostos, rosto de homem, rosto de leão, rosto, de águia, rosto de boi, você vai entender, o que significa aquela visão que Ezequiel teve, enfim, tem tanta coisa para você entender melhor das mensagens, amém gente? Glória a Deus, e olha que nós estamos no primeiro dia, ainda tem o segundo, tem muita coisa, para a gente absorver, desta escola bíblica, tem ou não tem gente? 20 minutos para você ir no banheiro, fazer um lanche, beber uma água, e daqui a pouco o nosso reverendo está aqui para fazer o fechamento, amém? Vamos receber o nosso reverendo. graças a Deus, então olha só, bênçãos e bênçãos, vocês sabem que a nossa irmã Edma, ela foi promovida ao descanso eterno, o corpo já se encontra lá em Paciência, no cemitério Jardim da Saudade, Paciência, que não é um lugar pertinho daqui, quem conhece Paciência? Todo mundo conhece, então, Paciência, tivemos agora, ainda há pouco, acabei de chegar, já estávamos lá com o pastor Sebastião, mais um momento lá com ele, graças a Deus, nós percebemos assim, a ação do Espírito Santo, ele confortado, pelo Senhor, deixa eu ver mais, muitas coisas boas, muitas coisas boas, agora, olhe para quem está ao teu lado e diga assim, viva intensamente, para o Senhor, aproveite, a saúde que tem, o talento, desenvolva para a glória de Deus, porque a coisa mais certa é, o dia da partida, o dia da partida, amém? Mas esse dia da partida, é um dia glorioso, quando se vive, uma vida gloriosa, amém? fala para quem está falando assim, vem cá, se o teu coração parar de bater agora, você tem certeza da tua salvação? Glória a Deus, olha, conversando dessa forma, conversando dessa forma, 15 minutos, tá bom? 15 minutos, tá bom? Tá bom? Ou 5 minutos? 5 minutos? 10? 15? 15 minutos, a gente volta aqui. a gente volta aqui. Amém. 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 graças a Deus os irmãos que estão lá atrás vamos voltando em nome do Senhor Jesus vamos voltando os irmãos que estão ali no hall os irmãos que estão aí conversando vamos voltando agora já estamos caminhando aqui para os momentos de encerramento vamos receber daqui a pouco o nosso reverendo então todos os irmãos por favor entrem para que a gente possa dar início a esse momento aqui com Jesus, tá? em nome do Senhor Jesus vamos fazer uma oração? quem quer fazer uma oração? fica de pé meu irmão, fica de pé vamos fazer uma oração com esse jovem aqui em nome de Jesus vamos levar a Deus para a vida do nosso reverendo mais uma vez vamos fazer uma oração aqui para que Deus continue abençoando essa escola e eu estava lembrando agora aqui de que eu estava lendo o livro de Esdras e um versículo que me chamou a atenção um versículo que diz o seguinte Esdras dispôs o coração a ensinar a lei do Senhor aquele povo que voltava do exílio e nós vemos então a mesma disposição do coração de Esdras no coração do nosso reverendo em ensinar a lei do Senhor e que para que nós possamos extrair maior ensinamento é dispor nosso coração também para aprender não estar aqui apenas com o corpo geograficamente mas que o nosso coração esteja aqui também para aprender e para que todos nós possamos sair daqui querendo amar mais e mais Jesus e aprender mais e mais da palavra de Deus então nós queremos orar aqui para que Deus continue derramando o Espírito Santo sete vezes mais sobre os palestrantes que Deus abençoe o dia de amanhã as aulas que ainda vão acontecer e o encerramento agora com o nosso reverendo amém? Senhor Deus e Pai Celestial Espírito Santo de Deus Pai amado nós queremos aqui meu Deus glorificar o teu nome bem dizer o Senhor ó Pai queremos te agradecer meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo pelas tuas palavras muito obrigado meu Deus pela Bíblia que é fonte inesgotável meu Pai meu Deus nós queremos te bendizer meu Deus nós queremos te adorar muito obrigado meu Deus pela vida do nosso reverendo que se preocupa ó Pai com a formação das ovelhas nós te bendizemos ó Pai e te agradecemos pela dedicação de cada pastor cada missionário meu Deus que tem se empenhado meu Pai em aprender mais e mais do Senhor meu Deus muito obrigado pela tua presença obrigado meu Deus pela tua graça nesse lugar meu Deus nós te bendizemos ó Deus pedimos que o Senhor quebre ó Pai todo impedimento meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo para que as pessoas não aprendam meu Pai estamos aqui ó Deus porque nós queremos chamar cada vez mais queremos amar o Senhor cada dia mais e mais ó Deus meu Pai em nome do Senhor Jesus de Nazaré pedimos ó Pai que o Senhor desperte em nós um desejo maior de aprender meu Pai as tuas palavras meu Deus de mergulhar nas escrituras Pai amado nós estamos aqui meu Deus diante do Senhor buscando ó Pai a sabedoria que vem do alto a sabedoria que nós alcançamos através da tua palavra meu Deus em nome do Senhor Jesus ó Deus estamos aqui porque queremos aprender meu Deus queremos ó Pai colocar o nosso coração ó Deus nesse lugar queremos estar aqui de coração queremos estar aqui com a alma ó Pai em nome do Senhor Jesus de Nazaré que cada pessoa que está aqui possa voltar meu Deus mais sábio possa crescer espiritualmente meu Pai nós sabemos ó Deus que foi o Senhor quem colocou meu Deus o desejo meu Pai dessa escola bíblica no coração do reverendo meu Deus então nós pedimos ao Senhor cumpre ó Pai os teus propósitos aquilo que o Senhor planejou meu Deus para essa escola que aconteça em nome do Senhor Jesus meu Deus muito obrigado por todas as aulas que já foram dadas durante todo esse dia meu Deus muito obrigado ó Deus pela palavra da verdade a palavra de amor a palavra de graça de sabedoria meu Deus nós queremos aqui te agradecer queremos ó Deus te bendizer em nome do Senhor Jesus pedimos ó Pai continua derramando um são sete vezes maior sobre os palestrantes um são sete vezes maior sobre esse lugar pedimos ó Pai um enchimento com a tua presença um enchimento com o teu espírito ó Pai meu Deus em nome do Senhor Jesus meu Deus nós queremos ó Pai crescer espiritualmente pessoas que estão aqui meu Pai e são da igreja sede que cresçam espiritualmente quem está aqui vem de igrejas filiais que volte melhor meu Deus em nome do Senhor Jesus nós te pedimos meu Deus o crescimento espiritual de cada jovem meu Deus membros antigos que sejam renovados na tua palavra meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo ó Pai vivifica no Senhor segundo a tua palavra meu Deus em nome de Jesus nós te pedimos consolida a fé dos novos é o que nós pedimos ao Senhor meu Deus queremos te agradecer queremos te bendizer por esse momento na tua presença muito obrigado por todo esse dia e nós queremos mais ó Deus em nome do Senhor Jesus amém vamos receber o nosso severeno Glória a Deus olha só você pode sentar assim um pouquinho senta um pouquinho em nome de Jesus Glória a Deus meus irmãos lembra que nós falamos aqui a respeito das pessoas que irão no ônibus quem lembra? quem lembra? pode ficar de pé mais um pouquinho as pessoas que foram chamadas tem gente muito bem acho que não está todo mundo aí não pelo que eu estou vendo bom é só para lembrar é só para lembrar que nós quer dizer é importante estar aqui que horas nós marcamos que horas? 8 e meia aí chega 8 e 20 não 8 e meia 8 e meia porque o ônibus vai chegar aqui às 8 da manhã mesmo o ônibus o ônibus vai estar aqui às 8 da manhã mesmo porque o local é longe não é pertinho e é importante chegar antes aproveita para orar para estudar para evangelizar para evangelizar é um campo missionário cemitério hospital penitenciária todo lugar é um campo missionário não é? amém? e mais pessoas podem chegar aí mais cedo não é? de repente você vai você fazer parte também não é? amém? vale a pena graças a Deus conseguimos o ônibus não foi uma coisa fácil no dia de hoje então a gente atribui assim como sempre graças a Deus agora nós vamos então ter mais umas duas horas de palestra mais umas duas horas só intervalozinho não vocês vão para casa para as casas que vocês estão não é? amém? descansar mais cedo porque amanhã vai ser pegada forte não é? glória a Deus quem realmente agradece a Deus e entende que a partir dessas aulas muita coisa acrescentou quem reconhece isso aí agora? quem reconhece isso aí agora? então vamos ficar de pé agradecendo eu eu vi o início aqui com o pastor Miranda realmente eu gostei pelo que eu vi do início correto? depois o pastor Celso ficou aqui me representando analisando né? porque é normal todos saberem que os pastores são analisados por nós aqui né? são analisados né? e graças a Deus vimos consistência né? como aconteceu pela manhã com o pastor Eduardo aconteceu com o pastor Enoque também né? e amanhã então vamos começar cedo aqui arrebentando também em nome de Jesus tá certo? nove em ponto começam as aulas é isso? as nove em ponto quem quiser chegar oito horas pode chegar né? mas não mas as pessoas que vão devem estar aqui oito e meia e mesmo quem vai fazer a aula chega antes das nove mão no coração e casa né? no banho né? brasileiro gosta de tomar banho brasileiro gostar de tomar banho eu peço assim né? que os os nossos pastores né? que ralam sempre na obra não chegue em cima da hora não né? chega antes né? é bom chegar antes fazer uma oração aqui no altar tal né? amém gente? que o amor de Deus Pai graça de nosso Senhor Jesus Cristo comunhão do Espírito Santo proteção em todas as áreas de qualquer mal seja na tua vida teus familiares e muitos outros que estejam no raio de ação com você amém? amém? je vous aime trefort eu amo vocês com muita força tá? I love you beijo parabéns aí as equipes parabéns a todos parabéns a coreografia amanhã tem mais tchau tchau